É junto, venho cansadas em vida A cada amanhecer faço minhas lidas Querendo ser tão companheira Feito a ave aninhada num galho Desprendendo em bebida de orvalho A última e bela flor de corticeira Sabes que ao revoar até a sangra Onde o lindo sol se desmancha Ao tocares o espelho d'água Assim siga emprestando por aí Flutuando pelas corredeiras Sua beleza para outras lavadeiras Sua beleza para outras lavadeiras Vá em paz, florzita de corticeira Levando a dor que estou sentindo E ao navegar por essa vertente Leve o meu olhar em ti refletido Atenda por favor o meu pedido Nos momentos que ele matará sede Que ele matará sede A documento de Ele matará sede A documento de Vá, mas volte sem demoras Quem sabe feito um regalo Tirando a saudade que amargo Do tropeiro que mora em meu peito E às vezes me deixa sem leito Sozinha e triste em meu pago Sozinha e triste em meu pago Vá em paz, florzita, decorticeira Levando a dor que estou sentindo E ao navegar por esta vertente Leve o meu olhar em ti refletido Atenda por favor Por esta vertente Leve o meu olhar em ti refletido Atenda por favor O meu pedido Nos momentos que ele matará cede Que ele matará cede Que ele matará cede Meu medo é o campo que já não floresce É uma semente que já não germina É uma vertente de que não se bebe É o que se atreve A nos passar por cima Meu medo é o medo do animal aflito Quando a rapina lhe ameaça cria É o entrever de um verso em rima pobre Comprometendo os rumos da poesia Meu medo é a mata que foi derrubada É uma criança que não foi parida É a primavera que não tem mais sol É um rio que corre Sem levar a vida Meu medo é o medo da figueira grande Quando o machado lhe ameaça a queda É o entrever de um tempo sem poesia Para as melodias De quem não te entrega Meu medo é o moço que já não escuta É o que falece a geração dos meus Meu medo é o medo dos que já não comem Meu medo é o homem que esqueceu de Deus Meu medo é o medo é o medo da figueira grande Ou seja o medo é o medo da figueira grande Meu medo é a mata que foi derrubada, é uma criança que não foi parida É a primavera que não tem mais sol, é um rio que corre sem levar a vida Meu medo é o medo da figueira grande, quando o machado lhe ameaça a queda É o entrever de um tempo sem poesia, pras melodias de quem não se entrega Meu medo é o moço que já não escuta, é o que falece a geração dos meus Meu medo é o medo dos que já não comem, meu medo é o homem que esqueceu de Deus Meu medo é o homem que esqueceu de Deus E encerramos o TVE nos festivais de hoje com a vencedora da categoria especial feminina Priscila Olave, que interpretou a música O Mal Amado, de Maurício Barcelos Eu te espero no próximo programa com a competição masculina do vigésimo canto moleque de Candiota Até lá, tchau! 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 A ficar somente A te esquecer Pra sempre Teu nome é chaga que jamais se fecha Teu nome é faca que não perde o fio É nostalgia quando tudo é pressa É lucidez em meio ao desvario A pedra aposta para o meu tropeço A encruzilhada para os meus dilemas E se eu pudesse apelidarte ao menos Te chamaria de ilusão apenas E se eu pudesse apelidarte Te chamaria de ilusão Amor me deixa Pra que eu não veja tanto O quanto sinto a falta No teu amor presente Amor me esqueça Para que eu só no canto Possa ficar somente A te esquecer Pra sempre Pra sempre A te esquecer